Pra você resolver esses puzzles aqui que tem em toda Hogwarts, você vai fazer o seguinte. Tá vendo esses números aqui? O que acontece? O número do meio, que é o número maior, é o valor total. Esse número aqui é separado, é um número que você tem que somar com o valor do bicho que tá aparecendo, tá? No caso é 13. Só que aqui no total tem 10 bichos, como você pode ver. Só que o jogo ele conta a partir do 0. Então é 0, 1, 2, 3. E aqui no caso, em vez de 10, vai ter 9, porque tá contando 0 junto. Aí você vai contar aqui, vai ver o bicho que tá ali, 13, mais o valor desse bicho que é 3, 0, 1, 2, 3, vai dar 16. Pra dar 21, é mais 5. Então você tem que escolher outro bicho com o valor de número 5, ok? Bem simples. Aí você põe 0, 1, 2, 3, 4, 5. No caso é esse caranguejo aqui, sei lá o que é isso. Aí você vai lá no interruptor que tem duas interrogações, que no caso tá aparecendo ali no puzzle, e coloca o caranguejo, ok? Maravilha! Faz a mesma coisa com o primeiro, né? Normalmente tem dois interruptores. Você vai lá. Número 13, 1, mais o número da aranha, que é 8, dá 9. Pra dar 13, é mais 4. 9, 10, 11, 12, 13, ok? Então a gente tem que pôr um bicho de número 4. E no caso é esse aqui de cima, que vocês vão ver aqui. Ó, vai pegar, vamos contar o bicho, 1, 2, 3, 4, é esse aqui. Aí você vai lá no interruptor, e coloca o valor do bicho. Só dá uma olhada, checadinha, pra ver qual que é certinho. Maravilha! Só pra ver a silhueta, que às vezes é meio confuso. Até você pegar a mãe, é esse aqui. Maravilha! Pronto! Sua porta abriu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!